e aí pessoal da área trazendo de novo pra vocês mais um dos melhores bugs dos games devido último sucesso dos últimos vídeos de bugs acabei trazendo mais um vídeo pra vocês curtir em de novo com a mesma temática e eu não consegui reunir vídeo suficiente de bugs destinos brasileiros estou trazendo este mês a gringa e lembrando se você é um streamer deixou e fechou um bug aí deixa nos comentários aí que eu vou pegar o vídeo seu e nos próximos vídeos vai estar aparecendo o seu nome lá em cima divulgando o seu canal e o bug que você encontrou sem mais longas curte o vídeo aí galera e se inscreve no canal deixa o já em esse comentário valeu fui não 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 chá não 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 O que é isso? 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 O que é isso?